Mas assim, a tua família, ela aceitou muito bem isso? Ou ela respeitou e falou, é ele, e agora tá sendo ele? Então, eu acredito que sim e não. Uma boa parte da minha família passou a minha mãe até muito mais, mas eu digo que de cara, meu pai e minha mãe foi isso que me aceitaram de primeira, sabe? De cara, ele já tava ali comigo, minha avó também, minha avó materna, eu não tenho mais minha avó paterna, mas a minha avó materna foi maravilhosa comigo, né? Eu sou muito honrado e grato por ela até hoje, do tanto que ela me apoiou. Meu pai e minha mãe ficaram chocados, mas depois eles passaram a me amar até mais. Eu acredito que o nosso relacionamento melhorou muito mais agora, né? Do que antes. A minha filha também já sabe, e disse que me ama do jeito que eu sou, e a verdade...